Sexta-feira 13, o que começou como um filme pra fazer dinheiro às custas de Halloween, acabou se tornando uma das séries mais icônicas do terror. A franquia gerou 12 filmes ao longo de 4 décadas, mas quais filmes valem a pena? Isso você vê aqui, na Tracheira Violenta. Sexta-feira 13, o original. O primeiro Sexta-feira 13, dirigido por Sean S. Cunningham, conta a história de uma série de assassinatos em um acampamento de férias no dito amaldiçoado Crystal Lake. O filme é um terror muito bom, mas também funciona como um suspense inspirado nos filmes de diálogo dos anos 70. Pontos positivos. O filme tem uma boa atmosfera de suspense, ele tem efeitos especiais sensacionais do Tom Savini. Ele tem o Kevin Bacon e a Betsy Palmer, que arrasa como Pamela Voorhis. Tem uma boa direção e fotografia e uma trilha sonora incrível do Harry Manfredini. Pontos negativos. Ele tem um ritmo um pouco estranho e atuações esquisitas, mas isso faz parte do charme dele. No geral, eu acredito que ele seja um clássico do terror. Sexta-feira 13, parte 2. Dirigido por Steven Miner, se passa 5 anos depois do primeiro. E esse é o primeiro filme em que o Jason realmente aparece. A história é praticamente a mesma do primeiro. Pontos positivos. A primeira aparição do Jason como assassino. O final do filme, com a personagem principal fingindo ser a mãe do Jason. E o personagem Teddy, que vai pro bar na metade do filme e sobrevive ao Jason porque tava enchendo a cara. Pontos negativos. Começa com uma recapitulação desnecessariamente grande. E o Jason nesse filme é um caipira. E ele tem personagens bem fracos no geral. Sexta-feira 13, parte 3. Também dirigido por Steven Miner, o Jason mata uns jovens e uns motoqueiros. É essa a história. Pontos positivos. Apresentação da icônica máscara de Rocky e do visual conhecido do Jason. O figurino exagerado dos anos 80 dos personagens é ótimo. Pontos negativos. O filme é filmado em 3D e o diretor abusou de muitos planos com merda voando na plateia. Chega a ser até cômico. E o final do filme é praticamente o mesmo dos outros dois. Então já tá ficando chato. No final ele é mediano, ele fica perdido no meio dos outros filmes. Sexta-feira 13, o capítulo final. Só que não. Dirigido por Joseph Zito. Esse é o filme que as pessoas pensam quando pensam em Sexta-feira 13. A história gira em volta de adolescentes que alugam uma casa no lago. Mas também tem a trama da família Jarvis. E uma trama sobre um cara que quer vingança pelo Jason ter matado a irmã dele. Pontos positivos. Tom Savini volta pra fazer os efeitos especiais e eles não economizam neles. Crispin Glover e Corey Feldman. Personagens memoráveis e interessantes. Pontos negativos. Praticamente mais do mesmo, mas não acho que ninguém se importe muito, sinceramente. Aliás, esse cara não fez porra nenhuma. Sexta-feira 13, um novo começo. Esse filme é dirigido por... Não me importo mais. E aqui a franquia começa a ir pro nível de trecheira. A trama segue Tommy, a criança do filme 4, que é enviado pra um tipo de hospício na beira do lago, onde os assassinatos começam. Esse filme é infame por tentar continuar a franquia sem o Jason. Pontos positivos. Ele tenta fazer algo diferente. Tem alguns personagens vagamente interessantes. Pontos negativos. Não tem o Jason, mas se você já viu o filme sabendo disso, ele não é tão ruim. O Tommy Jarvis nesse filme tá bem entediante. E esses personagens são a pior coisa já feita. Sexta-feira 13, Jason vive. Provavelmente melhor na franquia depois do primeiro, esse filme praticamente troca o terror por um humor negro. Jason revive como um tipo de zumbi, e Tommy Jarvis tenta alertar a polícia pra impedir ele de ir numa onda de assassinatos. Ele vai mesmo assim. Pontos positivos. Tommy Jarvis bem atuado e fazendo alguma coisa importante, ao contrário do último filme. O filme foi bem dirigido, com muitos planos legais e visualmente interessantes. Ele tem bons personagens, o que é sempre importante. Tem um humor bem de quarta barreira, parecido com o Pânico. Também tem a trilha sonora muito irada do Alice Cooper. Pontos negativos. Ele tem alguns personagens e algumas cenas a mais do que realmente necessário. Sexta-feira 13, Sangue Novo, ou como eu gosto de chamar, Carrie vs Jason. Aqui que começa o declínio. A história desse filme é sobre uma menina com habilidades telecinéticas, que solta o Jason do fundo do lago tentando reviver o próprio pai. É, a história só piora a partir daí. Pontos positivos. Kane Hodder como Jason. E provavelmente esse filme tem um dos melhores visuais do Jason sem máscara. Pontos negativos. Tem umas atuações bem ruins. Um dos piores finais de qualquer Sexta-feira 13, e todo o lance de telecinese foi meio jogado por aí. No final, esse filme não chega a ser tão ruim, mas ele é bem sem noção e é trecheiro total. Sexta-feira 13, Jason ataca Nova York. A trama é, Jason sobe em um cruzeiro e mata pessoas até chegar em Nova York, onde ele continua tentando matar as pessoas. Pontos positivos. A ideia do Jason matando as pessoas no barco é diferente, então tem isso. E tem esse vídeo do Jason chutando um rádio. Pontos negativos. Todo o resto do filme. Os personagens são chatos e nada interessantes, e o roteiro do filme não faz sentido nenhum. O filme tem um ritmo estranho e arrastado pra cacete. Ele tem uma hora e quarenta de duração. O Jason sem máscara tá horrível. O filme não foi filmado em Nova York. E todo o clímax que supostamente se passa em Manhattan é chato pra caralho. O Jason nesse filme aprende a se teletransportar. Eu não tô zoando. Esse filme é horrível, mas ele ainda tem o seu charme de trecheira. Sexta-feira 13, Jason vai para o inferno. E leva a franquia junto com ele. A trama desse é que na verdade Jason é uma entidade que possui corpos. No melhor estilo filme B, se chama Jason vai ao inferno, mas tem menos de 10 minutos de Jason e nada de inferno. Esse filme é uma merda e eu já tava querendo desligar ele aos 20 minutos. Pontos positivos. Os créditos finais. Porque significa que acabou. Pontos negativos. Esse filme caga em toda franquia. A premissa é estúpida e toda vez que você acha que já deu, ela piora. Cadê o Jason? Que porra é essa? Necronomicon? Profecia Vurris? A Daga Mágica? Demônio Bebê? Que porra é essa? Vai tomando com isso. Não é Sexta-feira 13? Foda-se esse filme. Jason X. Ou Jason no Espaço. A trama se passa em 2455, quando uma nave da Terra 2 vai para os restos da Terra original e recupera o corpo congelado de Jason. Ah, foda-se. Não quero mais fazer isso. Já tá ridículo. Pontos positivos. É um filme sci-fi bem divertido, na real. Parece as doideiras trash sci-fi produzidas nos anos 80 pra homenagear as doideiras trash sci-fi produzidas nos anos 50. Ao contrário dos dois filmes anteriores, ele é bem direto ao ponto. Pontos negativos. O redesign espacial do Jason é uma merda. Parece o Lord Zed do Power Rangers. O enredo é obviamente forçado e pode ser considerado uma bosta se você ainda procura algum tipo de continuidade na franquia. Jason X, no final, é um sci-fi terror que provavelmente seria melhor sem o Jason e com outro monstro no lugar. Mas acabou sendo um filme bem trash e bem divertido, na verdade. É uma boa trasheira. Fred vs Jason. A trama é complicada demais e eu tô com preguiça, então eu vou só falar que o Fred reviva o Jason e depois de uma hora de filme eles lutam. Pontos positivos. Robert Angland como o Fred. É surpreendentemente bem filmado e tem um visual bacana. Pontos negativos. A trama é basicamente uma desculpa muito longa pra fazer os dois lutarem. Quando eles lutam é até interessante. Esse filme também é extremamente tosco, mas é uma boa trasheira. Ele é mais comédia que terror. Sexta-feira 13, o remake. Esse filme retoma o modelo de adolescentes indo passar um tempo em Crystal Lake e o Jason começa a matar todo mundo. Ele tenta fazer uma pegada mais atual e sombria, mas não tem muita competência pra isso. Pontos positivos. Os efeitos de Gore são bons e a versão estendida não sofre com cortes de censura igual os outros filmes. Pontos negativos. Diálogos horríveis e personagens chatos e não muito críveis. Esse filme não tem personalidade nenhuma. Graças ao roteiro, edição, direção é aquela fotografia sombria, preta e laranja, clichê, que não funciona. O Jason tem um visual legal, mas ele é bem zoado. Eles tentaram fazer o Jason ser mais real e mais inteligente e isso acaba com o personagem. Sério, o Jason tem uma masmorra da tortura ou algo assim e ele mantém uma personagem prisioneira por um mês. Um mês? Alguém imagina o Jason, tipo, cortando carne com a machete, fazendo uns pratos de comida duas vezes por dia pra manter a menina viva e em forma? Isso é do mesmo pessoal que fez o remake do Massacre da Serra Elétrica, incluindo o do Michael Bay produzindo, então tá explicado. Bem, acabamos os filmes. E só pra uma mensagem final, vamos deixar aqui quais os filmes que são essenciais pra franquia. Esses filmes são melhor executados e basicamente um resumo de tudo certo que tem em Sexta-feira 13. Uiu, isso deu trabalho. Mas pelo menos não tem mais filmes do Sexta-feira 13 pra assistir, não é mesmo? Hum, hum, hum. Não, 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 não. Não, não. Não.